Eu resolvi fazer um vídeo dessa cloésia porque eu achei ela muito linda. Eu comprei, mas quando eu comprei a floração já estava passando, então eu não consegui ver direitinho assim como era a floração dela. Cheiro então, isso eu nem percebi porque já estava passando, como eu disse. Só que agora esse ano, ela floriu comigo. Gente, olha só, catacetínias é normal, tá vendo? Ela floriu, como vocês podem ver, tem botão aqui ainda para abrir. Ela floriu sem folha, então se o seu cataceto cair as folhas, é normal. Esse período aí, entre maio e setembro, elas entram na dormência e em setembro elas começam a acordar. Isso aqui é um cataceto, é um cataceto, é uma cloésia, mas isso aqui é uma sapucaia. Gente, a pessoa está com sono, a pessoa está até trocando as bolotas. É uma sapucaia. Eu gosto de plantar para o lado de fora, porque para o lado de dentro acumula muita água e umidade, então a planta acaba morrendo. E ela enraiza bastante, tá vendo? E ela floriu sem folha, então se cair as folhas aí, você não fica triste não, tá? E olha só, é porque eu não consigo... Foca, gente! Olha o tamanzinho da flor. É para olhar a flor, não minha unha ruída. Aí, olha aí, que trem lindo. O cheiro, vocês não estão... vocês não imaginam. É um cheiro maravilhoso. Olha essas cores. Então, essa é um pouquinho da cloésia, quengar. E espero que vocês tenham gostado. É um videozinho curto, só para dar uma dicasinha mesmo, que é normal cair as folhas. Ela floresce sem folha também. Na sapucaia vai muito bem, como vocês podem ver as raízes. Ela apresenta mesmo essas raizinhas fininhas, tá? E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Olha que coisa mais linda o cheiro, gente. O cheiro disso é maravilhoso. O que ela tem de pequenininha, ela tem de maravilhosamente cheirosa. Ah, já ia me esquecendo. Como ela está na sapucaia, como vocês podem ver, não tem nada para reter umidade. Então, eu molho todos os dias, tá? Duas vezes ao dia eu molho. Mas se você não tem condição de molhar duas vezes ao dia, molha uma vez. Mas como não tem nada para reter umidade, é preciso molhar todo dia. E não tem nada para reter um dia. E aí, eu acho que é muito bom.